O tacógrafo tá arrumado, tava estragado, não sei o que ali da agulha ali, não sei o que que é, o cara falou ali, mas nem me liguei o que que era, vamos ver ó Agora tá marcando certinho meu amigo, agora o mais inesperado, sei lá, passar lá no bordo pra levar o laudo, o disco do tacógrafo, tudo certinho Pra mostrar que tá marcando, pra mostrar que foi arrumado, pra pedir pra tirar a restrição que tá do tacógrafo Porque se não, tipo ali ó, que nem o guarda me deu até amanhã pra apresentar que foi arrumado né, tipo ó, me deram o laudo, tudo certinho aqui E daí se eu não apresento, que nem deu na outra vez que me pegaram lá em abril, que me pegaram daí eles deram o mesmo, tipo tava o mesmo motivo aqui do tacógrafo Não tava marcando, coisa rada, parará Daí eles deram 10 dias pra mim, pra mim apresentar arrumado, daí eu não apresentei, automaticamente gera uma multa grave Tipo ó, eles deram 10 dias pra me regularizar o tacógrafo Eu não regularizei, daí automaticamente, deu os 10 dias, daí já gera uma multa gravíssima Por não ter apresentado a perição do tacógrafo no dia certo Então, né, eu tenho que ir lá apresentar e pedir pra eles dar baixa, senão vai gerar outra multa Nessa multa os pontos vão pro meio da carteira né, tipo, já deu uma de 7 pontos Se eu ganhar mais uma, já vai dar 14 pontos Aí, aí temos lascado Cê tá doido Aí eu vou lá apresentar pro guarda agora Rezar pra ele olhar só isso aí, pra ele não se encarnar em outra coisa Porque como o caminhão tá vazio, ele ergueu mais Aí eu acho que tá, vai ficar fora da, fora da, da altura certa lá, do 3,5 Tomara que ele não queira medir isso, hein E daí amanhã tem que ir no, no Detran fazer a vistoria O Marcio falou que tem que fazer uma vistoria Se é vistoria do caminhão por inteiro Se for do caminhão por inteiro, eu já tenho que trocar uma lâmpada de farol que tá queimado Meu Deus Cê tá doido Mas vamos dar, né Amanhã a correria vai ser grande Tu é doido E arrumar isso aí pra ver se, não sei se ele vai querer carregar já amanhã, sei lá Eu não sei de nada e eu não tô perguntando nada também Só sei que agora eu vou apertar ali nos guardas Pra apresentar o caminhão Caminhão É, a primeira tentativa deu ruim Parei ali no posto da PRF ali no contorno ali Ali tá desativado Ai, ai, ai Agora temos indo lá na Nossa, ali o trator ali Ainda é lindo Ó o outro Agora temos indo lá naquela sentido Paranaguato A 277 Lá depois do pedal, eu acho que é Nem me lembro Nada, eu me empolgo, vou a 100 por hora Aí chegar lá e mostrar o disso pro guarda a 100 por hora Ele dá mais uma multa daí Cê tá doido É pra acabar, né Tomara que ele não implique com nada, olha Por amor de Deus Só o que eu peço Tomara que tenha alguém lá também, né Pelo menos Se não, olha Tem que ficar esperando Eu odeio esperar Sentador Lá pra tirar essa restrição do documento aqui Ficar livre dessas incomodação Aí depois é só trabalhar Caminho do Vinho, 600 metros Vamos pro Caminho do Vinho Cheia a cara de vinho Meu Deus Aí isso é bom, né Até uma felicidade Ah, peguei um guarda ali Gente fina pra caramba Conversou tudo certinho Explicou até dos aplicativos Do aplicativo ali na carteira digital Que eu não tenho, né Daí ele explicou ali que no aplicativo ali Quando caí as multas ali Se o cara for pagar pelo aplicativo Ele disse que tem 40% de desconto das multas Eu acho que ele ficou com dó de mim Que daí eles me pegaram lá dia 4 lá E deu uma porrada de multa, né Deu 10 multas Aí conversou de boa ali Tudo certo Aí fez o laudo pra mim ali Que tá Na PNF ali, ó Que tá liberado Depois eu mostro pra vocês certinho E tudo certo Nossa senhora Até uma emoção Por isso que eu odeio É apresentar caminhão Empate de PF Ou em gosto Na PNF Nossa, eu tenho medo Que eu me cago Medo porque Às vezes, ó de fora Tem caminhão que vazio Que ergue eu Tudo que tá na altura certa De jeito que ele tá aqui Então Daí, como ali tinha as coisas ali Eu botei o caminhão lá na frente Ele perguntou É, aquele caminhão que tá lá Tinho branco Eu falei É, o caminhão não foi E aí, ele perguntou Tá, mas se pegaram só Para fora Eu falei Não Pegaram por um monte de coisa Daí as outras coisas Eu regularizei no pátio Eu falei pra ele Não deu de regularizar A ponta cobra Pegou a sua letruta E foi pra dentro E depois só me deu E falou que tava tudo certo Graças a Deus E me deu a neguice Ele me disse Não ia dar altura certo Ele me deu Depois que Depois que Vadiu O dergueu mais Ah, eu ainda tenho que fazer Uma teladeira Porque eu Falei que eu ia mexer A manhã Que quando eu deixo Dá o carregado Que eu deixo Todo um grito Depois que descarregou Tudo Agora a manhã Só me deixando Só para a minha Historia Dessa E atenção Let's start Let's go Vamos pra casa Graças a Deus As liberações Nunca vi tanto papel Meu Deus E estado Não sei do que E policial Não sei das quantas Cê tá doido Olha as multinhas É uma lista De rancho De mercado Cê tá doido Ali ó Retirar foguinho E luz De disposição Eletral E iluminação De LED Para barro Trocar farol Para lâmpada amarela Trocar iluminação Traseira Para a original Com 1,20m De altura Do solo A sinaleira Consertar Câmbio de descarga A variada Trocar placa Traseira Para legível Não sei o que Minha placa Tinha de legível Tava novinha Só inverti Botei de trás Na frente E de frente De trás Retirar antenas Tirei Regularizar Expensão Do veículo Para limites Regulamentados 2 graus Ficou com 3 Providenciar Disco Tracol Tracol E continua Ali embaixo Aqui ó Providenciar Dispositivo Diagonais De amarração Deu carga Aquelas telas De contenção Providenciar Para sol Do condutor Carro Que aí fora Também Cê tá doido É muita luta Tá bom Bom que liberou E tudo certo Agora é só Trabalhar de boa Caminhãozinho Original Trabalhar Certinho E não dá Mais incomodação De montalhada O pior de tudo É Às vezes Às vezes Os guardas Nem param Por causa Da altura Do caminhão Sim Porque é uma coisa Que chama muita atenção De guarda Que eles mesmos falam Coisa que chama Muita atenção É os farol de LED Que é uma coisa Que não pode Só quando é original Tipo Scan FH Essas coisas Que vem original De fábrica Agora quando não é original Que nem esse caminhão Aqui 2001 2001 Nem existia Lâmpada de LED Daí com farol de LED Chama a atenção Do guarda Daí as vezes O guarda Para por causa Da lâmpada De LED Daí vai ver Tá tudo O resto errado Por isso que é bom Que nem Os caminhões Lá de baixo De Santa Catarina De Aranaguaro Lá de onde Trabalhava Lá de coisa Arada Os caminhões Deles são altos São altos Mas o resto A frente é original As lâmpadas São tudo original Nada de LED Coisa Arada Tudo aí Não chama tanta atenção O que vai destacar É a altura do caminhão É a altura do caminhão Não é LED Para tudo quanto é lado E o Marcio É encarnado em LED Negócio de lâmpada De LED Farol de LED Pisca de LED Tudo de LED Isso aí chama Muita atenção Do guarda Muita 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 Muitas das vezes O cara A polícia Pega o cara Não é nem pela altura Porque ele nem vê a altura O cara vindo de frente Assim ele vai ver A primeira coisa Que ele vai botar Os olhos É os farol de LED Ele para Por causa do farol de LED E vai ver Tá tudo O resto errado Fazer o que Agora temos tudo Originalzinho As lâmpadas amarelinhas Tudo certinho Tomara que ele deixe assim Eu vou pedir Pra deixar assim Pra não se incomodar mais Trabalhar certinho Em paz Sem incomodação É nóis aí Já deixa o seu like Se inscreva Compartilha Comenta Ative o sininho E tchau Vamos esperar amanhã Pra ir no Detran Pra ver se passa Se Deus quiser Carregar amanhã Já passa o bidomingo Vou botar pra trabalhar de novo É nóis Tchau 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 Tchau